Desde que começou essa pandemia, esse tempo diferente para nós, eu percebi mais necessidade de me conectar de novo com aquilo que me movimenta, que me faz feliz. Aí veio a ideia de chamar alguns amigos, fomos para um lugar nosso, compusemos, fizemos arranjos, traduzimos essas emoções e gravamos esse projeto. Quem não espere para lá. Esse aqui é o arranjo, é o swing. Aqui, ó. Vai ser babado, viu? Eu não queria avisar para vocês. Eu não queria contar para vocês. Eu ia só lançar a surpresa, mas já que vocês já viram, é babado.